As protagonistas das irmãs de São José Fançois Herrault, considerada a primeira superiora das filhas de São José, ela sem dúvida nasceu nos últimos meses do ano de 1611. Ela era a quarta de cinco filhos de Pierre Herrault e de Isabobosque. A família Herrault era muito antiga, muito expandida e desfrutava de certas vantagens. Ela tinha uma longa história com o Motel Dieu. Ela contava de pessoas afortunadas que exerciam na cidade funções importantes. Notários, advogados, procuradores e negociantes. Era então uma família influente pelo número de membros e pelos serviços prestados. Ela era de Saint-Pré-Vas-d'Alier e era sem dúvida membro da Companhia do Santo Sacramento, que se davam à oração e às boas obras. Documentos indicam que em 1645 ou 1646, na idade de aproximadamente 35 anos, Françoise se encontrava como cabeça do Hospital das Órfãos de Montferrat. Então, em plena reorganização. No século XVII, um hospital era uma casa para crianças sem lar e órfãos. Também um refúgio onde os pobres achavam alimentos e medicamentos. Era uma função que pagava-se pouco e fornecia alojamento. Dirigir o hospital necessitava sacrifícios e competências para discernir as capacidades humanas e os valores cristãos daqueles que eram empregados. Ela vinha de uma longa linhagem de pessoas implicadas no tratamento aos pobres. Ela tinha 39 anos quando ela entrou na nova congregação. Os arquivos da igreja paroquial indicam que ela morreu aos 72 anos e que seu funeral realizou-se ali. Claude Chatelle Nós temos informações concernantes. Não sabemos nada sobre seu nascimento nem de sua idade. Teria sido ela pertencente de família conhecida? Se ignora. Em 1647, era já viúva de Guillaume Mazodier da cidade de Langonha, na Diocese de Mande. Seu marido, soldado do rei, morreu na guerra. A Langonha, os Chatelle eram conhecidos como caldeireiros, ou seja, fundidores ricos. Certos documentos sugerem que os Chatelle ocupavam o lugar privilegiado na sociedade. Claude é a única dentre as seis primeiras irmãs a ter um dote. E mesmo um dote de 800 livros, soma relativamente importante. Ela é igualmente a única a saber assinar, o que indica que ela recebeu uma melhor educação que as outras. Clodá volta à sua cidade natal em 1662 ou 1663, acompanhada de Marie Rebaud, de Icingeux. Para lá, abrir uma casa das irmãs de São José a serviço do hospital. Seu nome aparece em segundo lugar no contrato da associação de 1651. Num documento da comunidade, ela teria morrido em Saint-Jean, assim que Marie Rebaud, antes de 1670. Mas nós ignoramos a data exata. Marguerite Bourdieu nasceu em Saint-Julien-en-Forest, que se tornou depois com o nome de Saint-Julien-Moulin-Moulette. Essa cidade foi às vezes da Diocese de Lyon, às vezes da Diocese de Vienne. Um registro paroquial de Saint-Julien contém seu registro de batismo, em 23 de outubro de 1626. Ela era filha de Gui, Bourdieu e Gabrielle Plodier, a mais velha de quatro filhos. Mencionado no mesmo registro, Marguerite manteve uma correspondência com sua família, que pertence, como a família Herrault e os Châtel, à camada superior, influente e ativa do terceiro estado. Ela, uma personalidade muito forte, e parece ter sido, no grupo das seis primeiras irmãs, como a que tinha, até o fim do século XVII, a mais grande influência sobre o conjunto das casas. Ela tinha 25 anos, quando assinou o contrato de associação em 1651. Em 1668, a pedido do arcebispo de Viena, a Madre Bourdieu foi enviada pelo bispo do Puy, a abrir uma casa de São José a Viena. Ela ficou então com o nome de Jana, nome de sua irmã do meio. Ela contribuiu a estabelecer numerosos e importantes casas em todas as partes do sudeste da França. Ela morreu em Viena, em 12 de fevereiro de 1700, na idade de 74 anos. Irmã Anne Félix, então superiora das irmãs de São José de Viena, fez seu elogio lembrando os aspectos importantes de sua vida e suas disposições interior. Ela sempre amou seu estado de vida, tanto que ela viveu de modo exemplar e trabalhou insensantemente para o crescimento de sua congregação. Anne Brun é originária de Saint-Victor-Maluscoe, diocese do Puy. No momento da fundação oficial, em 1650, ela tinha mais ou menos 15 anos. A falta de apoio de seus pais no momento de seu engajamento e, apesar de sua pouca idade, poderia fazer pensar que ela saiu de um grupo de jovens órfãos da rua de Montferrand. Ela não traz dinheiro, mas somente seu trabalho e o compromisso para o futuro. Ela sucedeu a Françoise Herrault como superiora da casa de São José da rua de Montferrand. Pouca informação que nós temos sobre ela é fornecida no seu estado de falecimento, anotado no registro da paróquia de São Jorge, no Puy. Ela morreu aos 25 de janeiro de 1685, na idade mais ou menos de 50 anos. Foi enterrada perto da igreja de São Jorge. Ana Chaleier é originária de Saint-Jeanet-Malifaux, diocese de Lyon. As únicas informações que nós temos vieram do registro da paróquia de São Jorge, no Puy, onde se encontra seu atestado de falecimento, em 6 de setembro de 1694, idade mais ou menos de 90 anos. Ela foi enterrada na capela de São José. Em seu ato de falecimento, pode-se ler Irmã de Terceira Orde, o que coloca em dúvida sua ligação com a comunidade. Ana V. Originária de Saint-Jean, diocese do Puy, pode ser que ela tenha nascido por volta de 1636. Nenhum traço dela, nem antes, nem depois da ação da associação em 1650. A ação do notário indica que seu pai, Jacques V. prometeu pagar a soma de 500 livres se ela entraria na comunidade. Ficou ela engajada? Não sabemos. A menção de seu pai parece indicar que ela era menor no momento do contrato. Depois disso, seu nome não aparece mais. Marguerite Saint-Lohan Era uma leiga culta e espiritual. Em 8 de março de 1648, ela chegou ao hospital de Montferrand, para ajudar na educação das filhas. Um burguês do Puy, Gabriel Lantenas, amigo das Irmãs de São José, nomeou-a superiora. Nos seus escritos, e também nomeou François Zerot, mestra das órfãs. Ela indica que Marguerite fez essa instituição das Irmãs de São José em 1650, com o reverendo padre Medaio, sacerdote jesuíta, que era o seu diretor espiritual. Ela lhe seguia em suas missões. Conhecido igualmente com o nome de Margot, ela viveu no hospital com as irmãs durante sete anos. Ela formava e guiava as irmãs na vida espiritual. Ela nunca veio ser irmã de São José. Ela se retira depois em São Flour, para viver como eremita. Ela dormia em palha, se alimentava de pão e água, escrevia para os eclesiásticos. Saudemos nossos atores principais. Jean-Pierre Medaio, nascido em Carcaçonne, França, em 6 de outubro de 1610, faleceu no colégio jesuíta Abilon, em 30 de dezembro de 1669. É um missionário que percorreu cidades e vilarejos do sudeste da França. Ele fundou a Congregação das Irmãs de São José. Uma primeira casa foi aberta a Dunier em 1648, mas a fundação oficial foi no Puy em 1650. Essa congregação recrutava mulheres que se davam totalmente e sem reserva a todas as obras de misericórdia, tanto espiritual quanto corporal. O projeto dessa congregação estava baseado na espiritualidade da Companhia de Jesus. Henri de Mopá, bispo do Puy de 1644 a 1661, foi a ele que o Padre Medaio apresentou como ele começaria as Irmãs de São José, mulheres consagradas a Deus e devotas ao próximo. Educado pelos jesuítas, Henri foi um homem de profunda espiritualidade, muito influenciado por Vicente de Paula, o qual ele seguiu regularmente as célebres conferências de terça-feira para a santificação dos padres. Em 1652, ele fez vir Monsenhor Ollier Opuy para fundar um seminário. I am standing on the shoulders of the ones who came before me. I am stronger for their courage. I am wiser for their words. I am lifted by their longing for a fair and brighter future. I am grateful for their vision, for their toiling on this earth. We are standing on the shoulders of the ones who came before us. They are saints and they are humans. They are angels, they are friends. We can see beyond the struggles and the troubles and the challenge when we know that by our efforts things will be better in the end. They lift me higher than I could ever fly. Carrying my burdens away. I imagine our world if they hadn't tried. We wouldn't be here celebrating today. I am standing on the shoulders of the ones who came before me. I am honored by their passion for our liberty. I will stand a little taller. I will work a little longer. And my shoulders will be there to hold the ones who follow me. They lift me higher than I could ever fly. Carrying my burdens away. I imagine our world if they hadn't tried. We wouldn't be so very blessed today. I am standing on the shoulders of the ones who came before me. I am honored by their passion for our liberty. I will stand a little taller. I will work a little longer. And my shoulders will be there to hold the ones who follow me. My shoulders will be there to hold the ones who follow me. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto